Que isso? Mais um episódio pra vocês de Forza Horizon 3, mano. Eu abri o jogo, mano, e... Ainda bem que eu coloquei pra gravar, velho. Ó o Camilo. Que que é isso? Vai, 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 vai. Ah, mulher. Caramba. Que isso, cara? Oxi. Rapaz. Tá anunciando o Motorsport isso aqui, é? Tomara que eu não tenha direito de autorizar essa música aí, velho. Mas eu acho que não. Nossa, bateu. É o Motorsport isso aqui, não é? Caramba, é doido. Nossa, bateu. Tudo. A diabo verde aí, ó. Vou ter que colocar outra música por cima, mano. Senão vai dar B.O. A música, eu acho que tem direito de autorizar isso. Olha. Vai, velho. O jogo nem é online mais. E tá anunciando o Motorsport, será? Que isso, cara? Eu tô confuso, galera. Forza Motorsport 7. Ó, anúncio no anúncio. Pré-ordem. Ó, vamos lá então começar. Aqui vocês viram, mano. Do nada deu um anúncio do Motorsport ali, mano. Que doideira, velho. Ó, seguinte. O que a gente vai fazer aqui hoje aqui, ó. Vamos pegar o carro abandonado. Primeiro, aqui, ó. Aqui a gente já fez. Deixa eu ver se tem algum aqui perto pra gente fazer. Aqui a campeonata também já fez. Tem essa proeza aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai nessa proeza. Na verdade, não. Vamos nessa proeza aqui, ó. Que aí já sobe aqui pra pegar o carro abandonado, beleza? Vamos lá de uma vez aí. Mais um episódio pra vocês da série do Forza Horizon 3 aí, mano. Espero que vocês estejam gostando muito. Eu tô gostando de fazer a série pra vocês aí, beleza, mano? Joguinho muito da hora, muito legal. Vocês estão curtindo? Eu tô curtindo. Todo mundo tá curtindo. Então, deixa aquele likezão aí pra fortalecer o nosso conteúdo. E se você for novo no canal, carro aqui de paraquedas. Não conhecia o canal, mano. Prazer, eu sou o Lloyd. Se inscreve no canal pra dar aquela força pra nós aí. Chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, se Deus quiser. Faço conteúdo de carros aqui. No momento, por enquanto, de Forza. Mas pretendo trazer outros games de carro também, tá? Igual vai lançar o Forza Motorsport. Vai... Eu quero trazer BNG Drive. Ai, 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 ai. Morri. Morri, morri, morri muito. O que vocês acham, galera, do BNG Drive? Deixa aí nos comentários aí. Trazer uma sériezinha de... Tentando escapar da... Igual muitos youtubers fazem aí, mano. Tentando escapar da água. Ver qual carro vai mais longe do ácido. Ver um monte de coisa, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Lloyd, faz, traz sim BNG Drive e tal, não sei o que. Lembrando que eu não vou parar de trazer Forza, tá, galera? Eu trago dois vídeos por dia aqui no canal. Então, é um conteúdo a mais aí, velho, que a gente pode trazer, beleza? Ai, percalar aí, velho. Vamos lá, ó. Tamo chegando ali no destino. Mano, o barulho desse carro tá maravilhoso, hein, velho. E tá bonito. Ele tá... Esse Sylvia aqui, mano do céu. Mano, eu vou quebrar pro meio aqui, ó. O bom que aqui já é mundo aberto, né, velho. Aí, ó. Proeza. Ah, tem que pular aqui, ó. Pera então. Vamos lá. Vou começar daqui, ó. O problema é que esse carro meu, ele é muito alto, né? Ele é baixo, né, mano? Vai dar uma merda isso aqui, velho. Mas vamos tentar, vamos tentar. Aqui, ó. Parou aqui. Mano, tá free na cidade de vocês aqui? Ô, na minha cidade tá free, tá, cara? Tanto que eu nem liguei o ar-condicionado ainda. Daqui a pouco o PC esquenta. Aí eu tenho que ligar, velho. Meu estúdiozinho aqui é pequenininho, mano. E o PC esquenta muito, velho. Vamos ver. Vai dar pra impular isso aqui muito longe, não, mano. Não vou pegar nem três estrelas. Nossa, olha essa cidade lá que doideira, mano. Eita! Vamos ver. Novo RP. Conseguimos a proeza. E aí? Duas estrelas. Agora vamos lá pro carro abandonado. Mano, esse aqui... Vai ser difícil achar esse aqui, hein? Vamos lá. Pegar esse guia aqui. Opa, bora carrinho. Esse carro tá na classe A, deixa eu ver. Tá na classe A. Por isso que ele tá um pouco manco assim, velho. Mas tá bom. Ó. O barulho dele é bonito, velho. Bora, bora, bora. Acerta aí, doido. Quando dirigindo em um comboio, você ganhará sequências de habilidades mais rapidamente. Você também pode desafiar o comboio para uma corrida. Basta abrir o menu Ana e selecionar Corrida com Comboio. Ó, o que é aquilo ali? Dani, eu mais sim. Vai ajudar a encontrar itens ocultos e realizar sequência de habilidades ainda maiores. E você pode desafiá-los a correr a qualquer hora, em qualquer lugar. Galera falou que tem como eu fazer comboio com os botes, mano. É verdade isso aí? Esse eu não sabia. Fazer comboio... Ó, 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 ó. Fazer comboio com os privatares eu não sabia. Estamos chegando, hein? Esse aqui acho que vai ser difícil de achar, tá, galera? Segura, segura. Se ele fosse classe S1, mano, ele deslizava mais nas curvas, velho. Bora aqui. Vamos ver, vamos dar um giro aqui já que vocês... Opa, aquelas casas ali, será? Não, aquelas casas ali acho que não tem nada não, hein, mano. As casas ali eu acho que é mais... Engoçada, velho. Vamos ver aqui. É, esse aqui vai ser difícil, tá? Vamos dar uma bisoiada aqui, ver se a gente consegue achar aqui. Ó, aquelas casas que eu olhei. Ah, até que não é tão difícil não, porque tá muito aberto aqui, né? Então é só a gente ficar meio que... Olha ali, ó. Vamos ali pra ver. Ó, aqui no lugar de cá, só tem essa casa aqui, mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa, o cara me seguindo aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas não é aqui não? Não é. Ah, mano, esses deslizados vão ficar me seguindo aqui. Será que vai me saber onde tá o carro abandonado? Ó, aqui não tá, galera. Aqui não tá. É ali, também não tá. Vamos mais pra cá pra frente. Ó, não tem casa pro lado de cá. Aqui é um muro, não tem como passar pra lá. Caramba, mano. Esse bote me seguindo aqui, velho. É um bote isso aqui? Um bote, não é? Ó, aqui não tem nada. Não, isso aqui não é uma pessoa, não é um bote, mano. O bote segue a gente aqui, doideira, velho. Ó, pra cá não tem casa também. Opa, ali no meio do mato ali, ó. Tem uma casinha ali, vamos lá. Será que tá aqui, galera? Aqui, ó. No meio do mato. Ah, aqui, achei. Achei. Acho que achei. É aqui mesmo, ó. Achamos, galera. Nossa, ó, ó. Vamos ver que carro. Que carro será que é, hein? Que carro será que é, galera? Vamos ver. Ai, adoro essa parte. Eu também adoro. Eita. Este é um FX, o primeiro utilitário feito pela Holden. Aquele é o seu presente da Austrália para o mundo do automobilismo, bem ali. Porém, pelo cheiro, deve ter servido de redil para bodes. Não, carregava bode o carro, mano. Misericórdia. Olha, olha. Estão achando mais um carro abandonado, tá, galera? Vamos aqui, João. Vou levá-lo para a oficina. Espere só para ver quando estiver limpo e regulado. Tá, vamos ver depois. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Tem um piloto para a gente contratar aqui, ó. Vamos caçar aí para a gente tretar com ele, hein, mano. Porém, com esse carro aqui, eu não sei se eu vou conseguir tretar com ele, não, velho. Cadê ele? Olha, tem umas antenas parabólicas aqui, meu irmão. Ó. É. Como é que eu vou achar esse cara aqui, mano? Encontre o Coelhinho BR, mano. Ha, ha, ha. Vamos contratar o Coelhinho, galera. Mas aqui não vai estar aqui, não, hein. Mas esse negócio aqui é um negócio de proíso. Eu não sei o que é isso. Vamos ver. É, mano. O Coelhinho não tá por aqui, não, hein. Vai, Coelhinho. Cadê você, Coelhinho BR? É, mano. O Coelhinho BR não tá por aqui, não. Sumiu o Coelhinho, mano. Tá no meio das tocas aí, ó. Um cavucado no buraco, velho. Vamos ver. Eita. Ah, vocês falaram também para mim poder ir. É, pesquisando aqueles negocinhos ali, ó. Aquele negocinho roxinho ali, ó. Eu vou lá, então. Ó, tem um carro de privatar ali. Depois eu vou lá. Vamos aqui primeiro. Para a gente ver aqui os pontos, os pontos turísticos do Forza Horizon 3. A galera deixou nos comentários para eu poder ir apreciando aqui. Vamos lá, então. Observatório de não sei o que é das contas. Vamos visualizar. Ó. Eita. Tá tremendo. Olha os cachorros. Olha os lobos. Parar e apreciar a vista. Aham. Ou pelo menos engatar a segunda ou algo assim. Ó, cuidado que tem placas de canguru ali, ó, mano. Eu vou encontrar um canguru aqui ainda, velho. Tenho certeza. Bonito, hein, velho. É a paisagem aqui, ó. Pronto. Olha o Coelhinho aqui. Não, não é o Coelhinho. Mano, eu tenho que encontrar o Coelhinho, velho. Ele tá aqui. Ele aqui, ó. Aí ele aqui, quer ver, ó. Aí ele aqui, ó. Vem cá, Coelhinho. Vem cá, Coelhinho. Acelera aqui, meu... Ó, acelera não. Os perna é way doido. O Coelhinho correndo na terra, meu irmão, cara. Tinha que ser o Coelhinho mesmo, mano. Olha o carro que tá, velho. Antigão, mano. Pra quem não sabe, o Coelhinho, mano, tem 47, se eu não me engano. Aí, ó. Vamos lá, Coelhinho. Vamos correr nós dois aqui, meu irmão. Vem cá. Acelerou. Ih, mano. O carrinho dele anda, hein, velho. Nossa. Dá pra lá, Coelho. Freia não, velho. Olha que safado cortando caminho. Olha que Coelhinho... Ah, mano. Olha os botes safados, meu irmão. Nossa. Esse é um safado, velho. Olha, Coelhinho. Mó roubão, mano. Que danado, velho. Aí, ó. Ganhamos o Coelho, velho. Nossa. Aí, ó. Prêmio. Show. Olha lá. Beleza. Conseguimos contratar o Coelhinho, ó. Beleza. O Coelhinho tem 11 mil pessoas seguindo ele, ó. Aí, ó. Deixa o likezão pra nós aí, hein. Vamos lá agora? O que a gente vai fazer, manos? Já fez isso aqui? Já fez a proeza. Esses negocinhos que eu não sei porque que é. Se pedi pra vocês deixarem nos comentários do último vídeo. Só que o último vídeo vai sair agora que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos aqui, ó. Vamos descer. Tem mais proeza aqui, ó. Proeza descoberta. Nossa, tá até aqui andando, velho. Vamos pra essa proeza aqui. E vamos ver o que que vai dar. Ó, mano. Tem uma retona da hora aqui, hein, cara. Olá, Leandro. Tem um piloto com alguns seguidores. Pode valer a pena trazê-lo para o seu grid. Cadê? Onde que ele tá? Ah, tá muito longe. Vamos aqui primeiro. Pelo que eu vi aqui, a gente tem que ter muito seguidor, né, velho? A gente tem que ter muito seguidor. Olha, mano. O templo lá na frente tá fechado, hein? O templo lá na frente tá fechado, hein? Ó, eu vou ficar em silêncio só um pouquinho. Só pra vocês escutarem o... O barulho, o som do jogo, hein? Ó, vamos lá. Da hora, né, galera? Cara, meu Deus do céu, velho. Que jogo da hora, mano. Vamos embora. Estamos chegando, hein? Quatro quilômetros. Será que vocês pediram pra não cortar, mano? Vamos lá, vamos lá. Seberô no curral, velho. Eu acho que... A gente tem... Ah, a gente tem que abrir outro festival, né, mano? Não, já abriu outro festival. Ah, a gente tem que ir lá no festival, cara. Acabei de lembrar, mano. A gente tem que abrir o outro festival lá, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu ver. É aqui, ó. Tô vacilando, mano. Tem que ir lá abrir outro festival. Depois a gente fala esses negócios aqui. Vamos lá abrir outro festival lá, velho. Ou a gente faz isso aqui primeiro? Agora eu já não sei, mano. Tem só três negocinhos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer esses aqui primeiro? Falta só três? A gente vai e abre o festival. Vamos lá. Não deu certo, mas eu queria fazer não, hein? Ó o Silvio aqui. Bora. Vamos lá fazer essas proezas rapidinho. Aí a gente abre outro festival lá. Vai ser da hora, mano. Porque senão também... Vamos tentar fazer todos... Opa, opa. Ai, o cara deu certo pra cá. Deu certo pra lá. Que misericórdia. Segura. Passando os anéis aí, ó. Ó o túnel, o túnel, o túnel, o túnel. Segura. Nossa, mano. Muito da hora esse som. Sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Chegando... Opa, tem um... Ah... Ah, aí, ó. Então, aí, ó. Proeza, área de velocidade. Tem que vir voado aqui, então. Vamos dar uma rézinha aqui. Ó o barulho aí. Aí, ó. Eita. Segura, Lord. Vambora, hein? Tenta para essa área de velocidade aqui. Acelerou. Ó, tem muito carro, velho. Os carros não ficam invisíveis aqui, não, velho. No Forza 3, os carros não ficavam invisíveis, galera. Caramba. Aí, ó. Hum, gostou dela? Vou pedir para a equipe de dados designar algumas outras ruas para as áreas de velocidade. Gostei de você. Pera aí, vamos lá. Agora, aqui, ó. Tem mais uma proeza aqui. Vamos lá. Aproveitar e fazer a mesma vez. Ah, mas com esse carro aqui não vai dar, não, mano. Pera aí. Deixa eu ver outro carro aqui, mano. Carros. Ganhar mais uma estrela. Tornar carros. Meus carros. Olha o carro que anda muito aqui, mano. Essa BMW aqui. Essa aqui é o que anda mais, mano. Essa Lamborghini aqui. Entrar no carro. Caramba, eu tenho que pagar 10 mil para mim entrar no carro, velho? Caraca, mano. Aí é sacanagem, cara. Vamos lá. Vamos de Lamborghini, que ela... Vamos lá. Vamos aqui, ó. Opa, segura. Vamos lá marcar o lugar que a gente tem que ir. A gente tem que passar pelo radar mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Mas é sacanagem, mano. Os carros deviam ficar invisíveis aqui, ó. Aí, se não... Ah, não. Aí, não. Se não fica invisível, aí ferrou, mano. Pelo menos não falta a Horizon 4 e 3. Eu fiz 5. O 4 eu não lembro. Fica invisível também no 4, galera? Eu não lembro. Quando você passa o negócio de proezer, é muito carro aqui, velho. Como é que eu vou passar a voar? Opa, calma. Chefe, desculpe. Mas se você se perder no meio da área de velocidade, não tem como calcular sua média. Ô, mulher. Eu sei, cara. Mas é porque eu dei retroceder ali, ó. Vamos tomar um café nós dois. Bora. Tem muito boneco, muito boneco, velho. Olha lá. Agora acho que foi. Foi de 3 estrelas, pelo menos? 2 estrelas? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Tá bom. Caramba, mano. Aí é sacanagem. Os bichos não ficam negoçados, velho. Vamos ver o que tem aqui. Aí, área de drift. É área de drift. Vamos lá. Vamos fazer essa área de drift aqui. Nossa, mano. Aí eu tô com o carro erradaço pra fazer isso aqui, velho. Vamos embora. Fazer o quê, né? Aí, os caras não ficam... Aí, os bonecos não ficam invisíveis, mano. Vamos ver. Quantas estrelas? Quantas estrelas que eu fiz? Duas estrelas. Tá bom, mano. Eu não vou ficar fazendo três estrelas, não. Vamos ver esse aqui agora. Aí atrapalha, velho. Os bonecos não ficam invisíveis. Ai, ai, ai. E ó... Ó a Nekuzoi fazia o esconde-esconde aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui nessa proeza? Nossa senhora. Barulhada, velho. Misericórdia. Vou fazer aqui. E pular, né? Não, o que eu tenho que fazer ali? Ó, destino é aqui, mano. Vamos ver. Eita, que tem um carro aqui grandão, aqui, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Iniciar proeza. Tá. Libere nos naufrágios de 800 HP com braalhado de sete-trúquios aqui. Ó, eu tenho que conseguir ponto de habilidade de voo extremo. Cadê o voo extremo? Aí lascou, mano É 10 pontos de habilidade que eu tenho que fazer, velho Nossa, mano, aí lascou, hein Aqui, ó, vamos lá Ó, mas que carro man... Não tinha um carro melhor pra vocês me dar, não, velho Olha o carro que os caras me dão, velho Meu Deus do céu Aí, ó 2 Vou voar aqui agora Meu Deus do céu É a cidade zona lagana, filho Toma, que carro manqueira, velho Meu Deus Vou voar aqui, ó Voo extremo Aí, ó, mais um Não vai dar tempo, não, velho Mais um aqui, ó Aí 4 5 5 Nossa, mano Que carro mole, velho Que isso, cara Deixa eu me dar um carro melhor, velho Olha aí, ó 6 6 6 Meu Deus do céu, velho Tem que pular mais 4 vezes Não vai dar tempo, não Em 1 minuto 3 7 Meu Senhor, Jesus Tá pulando isso aqui Eu tô achando que eu vou ver canguru, não Eu sou canguru aqui, mano Cai não, doido Bom que não precisa Bom que não precisa pular muito alto, mano É só pular ali e já era Vamos lá Vamos lá, mais uma Mais duas, na verdade, né Cuidado, cuidado Ai, Jesus Vai, 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 vai Aí, agora é a última Aí, ó É manqueira, tá, esse carro, tá Misericópio Muito pesado, velho Muito pesado o carro Ai, ai Não, não, não Tá bem que tem nosso retroceder amigo, né, velho Olha, olha, olha Ó, 24 Deu, deu, deu certinho Deu certinho Aí, ó Conseguimos Até que enfim, mano Meu Deus do céu Aí, ó Beleza Olha Olha que o carro ficou pronto Tem o carro abandonado lá, mano Só que é o seguinte Vamos fazer aqui Vamos lá pro festival aqui, né, velho Na verdade, vamos pegar esse trivatá aqui E vamos contratar aí pra nós Vamos lá de carro aqui mesmo Vamos, vamos andando Ó, tem um cara passando aqui Nossa senhora Ó, a paisagem aqui, ó Vamos lá Vamos descobrir essa paisagem Ai, Jesus Segura Opa, opa Vamos ver como é que é essa paisagem aqui, mano Ó Cadê? Aí, ó Olha Legal, né, velho Os navios naufragados aqui, mano Isso aqui quer dizer que estão na época Isso aqui era bem Era cheio d'água isso aqui, né, velho Olha a noite do Forza aí, galera Olha o pôr do sol lá, ó Doideira, hein Eu achei que quebrava, velho Foi mal Achei que quebrava Ah, isso aí que quebrava, velho Ainda eu quero saber O que é que é esses bonequinhos do lado ali, velho Vamos destino aqui Olha o fogo, velho Vocês viram, mano? Nossa, que cento Olha Mano, ilumia tudo o chão, velho Bora, moleque Acelerou Vou pedir Lamborghini Urus Olha Olha, mano Morri Quase Olha Olha os pipocos, velho Que doideira, mano Caraca, velho A chuva, que doideira, velho A chuva vindo na nossa direção Olha só o reflexo Dos farol dos carros no chão, velho Que isso É Eu tô impressionado assim, galera Por que que acontece? Na época que lançou esse game Foi em 2016, mano Em 2016 Com os gráficos desse aqui, velho Que isso Você tá doido, velho É maravilhoso Olha Reservatório descoberto Agora vê se a gente acha esse vagabundo aqui Vamos ver Ai, bati a cara na árvore O escurão também o jogo, tá? Misericórdia Olha Bem escuro, velho Agora tem que tá rodando aqui na Pra que que eu tô vindo aqui? Não é que que eu tenho que vir, não Acho que eu não vou achar esse cara aqui, não É o último que eu tenho que contratar, velho Ai, doido Nossa, quebrei o carro do cara todo Mano, é muito escuro a noite aqui, tá? Ó, por aqui ele não tá Deve estar nessas ruas aqui, ó Deve estar nessas ruas aqui Velho, tô com medo do lobisomem Será que tem o lobisomem aqui? Meus amigos Cadê o cara, velho? É, o cara não vai tá aqui não, mano Quebrar essa parada aqui de uma vez Caramba, o negócio tá aqui Nossa, velho Ah, não Depois eu tento quebrar isso aqui Tem que pular não sei aonde ali, velho E cadê o drivatar que eu não acho, mano? Era pra tá nas ruas, né não? É, vamos lá expandir o festival, mano Esse vagabundo não quer aparecer aqui não Vambora É logo ali do lado, ali, ó Ó o zóia, ó o zóia ali, ó Ô, velho, cadê o cara, mano? Tem ninguém aqui Vamos lá pro negócio, ó A gente vai aqui Acho que tá de noite, tá dormindo Tá dormindo Nossa, vamos expandir o festival à noite, meu irmão Aqui, ó Aí, ó Eita Chegamos Construí, manos Vamos ver Ó, chegamos no lugar sem nada De noite Tem que trabalhar de noite mesmo, meu irmão Aí, ó Ó, 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 ó Caramba Bonito, hein Bonito Bonito É, velho A Austrália tem que tomar cuidado de sua casa-aranha, né, velho Vamos ganhar um carro, será? Deixa eu ver Vamos Oi, cara Tem uma conferida no novo local do festival Parece espetacular Sabe o que ficaria bem legal no meio de todos aqueles estandes e bandeiras? Um desse aí Nossa, mano E aí? Ferrari 488 GTB Califórnia Ferrari 512 TR Lamborghini Huracan Que é a capa do jogo Lamborghini Aventador LP Eles falam que esse carro aqui é um dos carros mais apelão do Forza Horizon 3, mano Eu não sei Ou Lamborghini Diablo SV Qual das três você iria aqui de graça? Vamos ver aqui, ó 8.4 8.7, mano Vou de Lamborghini Aventador, meu irmão Até porque eles falam que esse carro é muito apelão Fiz a escolha certa? Qual desses carros que você iria? Vamos pegar Lamborghini Aventador aqui E, mano Vai ser ela mesmo Primeiro eu vou com ela original Depois a gente vai com ela Vai laranjada mesmo, né, mano? O carro icônico aí do negócio aí, né, velho? Deseja o carro? Sim Sim, sim Salvando não desliga o computador Porque se você desligar o computador Você vai perder todo o seu save Então a gente vai, né? Deixar aqui o save rolando E vai pra lá Aí, ó Ganhamos A Lamborghini Aventador Acho que esse carro aqui é o maior apelão do Forza Até o Zóio tinha uma série no canal dele Que um carro batia ela, né, velho? Em questão da natureza Depois eu turno ela Olha os carros abandonados Vamos ver aqui Ó, conseguimos essa Ferrari, ó Tô de bola Ah, ela aí, ó A Dinho Olha aí É, né? Porque o cara fumava, né? Beleza Vamos ver a outra Cadê o outro? O outro é esse aqui Mano, tem muito carro abandonado, hein? Olha, olha Vamos ver aqui Esse aqui é o Vamos lá Aí, ele aí, ó Beleza Mas eu não vou dirigir um carro desse aqui, né, mano? É um carrinho É pro coelhinho isso aqui, velho Beleza Vamos lá, então A gente tá com o Aventador aqui O que que é isso aqui? Ah, aqui Ah, ela tem Liberty Walk Nossa Que isso, mano? Ah, eu vou colocar o Liberty Walk nela O que que vocês acham? Caraca, meu irmão Olha isso Como é que ela ficou, velho Nossa senhora Mas eu acho que eu vou com ela original primeiro E depois eu coloco o Liberty Walk Ah, eu vou colocar o Liberty Walk agora, velho Que Mano, ficou sinistra, velho E sem contar que acho que ela vai ficar boa de curva, né? Caraca Olha isso, galera Não, eu vou colocar o Liberty Walk já de cara Ela vai pra S1 933, mano Nossa senhora Que carro Ficou louco, velho Não sabe Não, não Não, não quero tokens, não, mano É dinheiro mesmo É aqui, ó Comprar com créditos Não Você não Eu não tenho crédito Meu dinheiro acabou Meus amigos, não é possível Eu tenho 44 mil reais só, velho Cadê as roletinhas? Atualizando seu mapa com os relatórios iniciais das patrulhas Parece muito promissor Ah, mano Cadê as roletinhas, velho Nossa, galera Aí foi de Todd Não tem sentido mudar de estação de rádio se não tem novidade, chefe É, velho, vou mudar essa merda, esse negócio aqui Porque tem que contratar um negócio Tá bom Vou tirar a música Vai Sorteio está disponível no Horizon Vamos girar Vamos girar Vai, vem um milhão Um milhão pra dar dois milhões Vai, 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 vai Vai, tá bom O Viper, né, mano Olha, o Viper que estava ali, ó Nesse sorteio você pode ganhar o Viper Beleza, né? Vamos lá, mano Não sei o que esse povo quer me dar a música pra escutar, velho Mano, eu não tenho dinheiro, velho Cês viram, galera Eu tô pobre, cara Eu tô pobre, mano Nossa senhora Eu nem sei como é que vai ser o título desse vídeo Esse é o carro mais apelão do Fossa Horizon 1 Do 3, né Vamos aqui já, mano Tem que ganhar dinheiro, velho Vamos naquele circuito ali Depois nós vamos no outro ali, ó Oh, garré aí, doido Vamos fazer isso aqui Exibição E vamos Cuido das padarias E dá um pãozinho com café aí, ó Quem tá assistindo o vídeo aí hoje, 10h30 Toma um cafezinho aí, ó Ou quem tá assistindo na hora do almoço Bom apetite Boa na apetite Bora Oh, fiquei só com gostinho lá, né, velho De colocar o Libertio Alto, mano Oh, qual é? Vai ficar batendo em mim aí mesmo? Nossa, mano Nossa, bota Sai, velho Meus amigos Oh, mano, olha o tempo Olha o céu Que doideira, velho Nossa, velho O carro não vira, não É, velho Vai ser de F Tem que tornar esse carro aqui, velho Mas não tem dinheiro Aí lascou, meu irmão Sai da frente, guaxinim Nossa, o carro não vira, velho Meu Deus Ó, o cara de conezegue aqui, mano Aí é troll, hein Nossa Mano, os botes empurram a gente, velho Que cambado safado, mano Nossa, meu irmão Vamos ver se a gente consegue, né É, mano Não vai dar, não O cara tá muito longe lá, velho Olha aí O conezegue empurrando aqui, velho É, mano Não vai dar, não Vou ter que tornar esse carro, velho Mas como é que eu turno Se eu não tenho dinheiro Sai da frente, guaxinim É, galera Não vai dar, não Aí, mano O carro não vira, velho Vai dar, não, mano Que isso, velho Os botes aqui é muito Tabuloso, velho Ah, mas é porque Sabe o que acontece? Eu sei porquê, galera É porque O que acontece? Meu carro Ele é S2, mano Meu carro é S2, velho Eu não vou conseguir ganhar esses caras Os caras, quer ver, ó A gente vai até o final Só pra mostrar pra vocês Esses carros Eles estão na S2 mais alto Do que o meu É por isso que eu não tô conseguindo, velho Olha lá, né Cara, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir chegar nunca neles, mano É por isso, cara Quer ver, ó Não vou conseguir chegar nunca, mano Nossa, olha o brilho do sol, velho Que isso Olha lá, mano Olha lá Não vou conseguir chegar nunca Vou fazer a curva na parede aqui, ó Ó, se eu fizesse a curva na parede toda Volta, dava, hein Mesmo assim, mano Não vai dar, não Vamos ver se eu coloco o pneu de rali Pra descer classe no carro, velho Aí eu consigo acompanhar os caras Porque aí vai pra S1 Vamos ver qual que é S2 dos caras, velho Vê, ó Ó Vamos ver aqui Passei em quinto lugar, mano Vê Olha lá S2 934 S2 940 Os meus que é 904 lá Tá lá pra baixo, mano Eu vou tunar o carro Não, não Trocar o pneu E vamos de novo nessa corrida aqui Aí, ó Agora eu tunei ela, mano Tentei colocar o body kit Mas eu só tinha pouco dinheiro Então foi o máximo que eu consegui tunar Foi isso aí Vamos ver se vai ser o suficiente Pra gente conseguir ganhar esses bots aí, mano Vamos lá Ó, como é que ela tá de arrancada agora, ó Ó, ó Agora Mas aí não, né Ó, velho Pô, na moral, cara Esses bots aqui, velho É foda, cara Eita Nóis, meu irmão Mas não tá virando, mano Devia ter colocado um aerofólio Mas o aerofólio vai ficar feio demais Eu me recuso, velho A não ser que seja do Liberty Walk Lá, que fica mais ou menos Meu Deus do céu, velho Vou passar aqui no cantinho, velho Pelo amor de Deus Aí, ó Não custa nada deixar eu passar no cantinho, velho Aí, ó Vambora É, os bots estavam atrapalhando, velho Olha aí, mano Os caras vêm como um dinossauro, velho Segura o Lloyd Calma Fazendo a parede Vambora É assim mesmo Mano, olha o tempo lá na frente, galera Mano, ela não tá virando Eu só tunei ela Não mexi em configuração Nem nada, mano Nossa senhora Freio Bora Ai Não tá virando, velho Aí, ó Vê, Lloyd Calma Faz a curva direitinho Mano, olha o sol Mano, olha o céu Que top, velho Que top, meu irmão Que isso É Nossa, mas Tem umas curvas aqui Tá difícil, hein, velho Bora Aqui ela pula, ó Ó Vamos fazer a curva direitinho Aqui agora Olha aí, mano É muito fechada a curva Os bosses vêm ali voar Aí, tá vendo? Depois que turnou, galera É mais fácil, mano O problema é que eu tava indo com a S2 A S2 dela é muito baixo Tentei baixar pra classe A classe S1 Não consegui, cara O pneu de rally aqui Ele... Ele aumenta a classe, mano Lá no Fossa Horizon 4 e 5 Ele é a baixa classe, velho Aqui aumentou Aí não deu muito certo, não Aí eu tive que turnar pra S2 mesmo Virou, virou Opa, vira Vira, vira Aí, ó Essa curvinha também Aí, ó Olha os bots chegando Vamos ver, então, bot Vem, então Faz o que eu faço aqui, ó Eu lembro muito do Gran Turismo, velho O Playstation 1 Quando eu jogava pros meus primos, velho A gente fazia as curvas assim Tinha uma pista lá Que era 99 voltas, velho A gente fazia as curvas tudo assim, velho Pra poder passar esse negócio Ficar em primeiro Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Agora ficou mais fácil, pô Agora ficou bem mais fácil Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Mano, mais fácil não, né? Ficou melhor pra fazer Show Mais um circuitinho ali na frente Ali, ó Vamos fazer ele também Ah, é assim que eu gosto Corrida de velocidade Gosto de corrida ponto a ponto Corrida de velocidade Longa na grande, né? Vambora, então Vambora, então Vambora, corrida de velocidade Ó, meu carro tá bonito, hein, mano Você tá doido, ó Vambora, então Ó o veneno ali, meu irmão Vamos ver se vai ter velocidade mesmo Ah, eu não mexi na Na, na Ajuste fino, velho Será que vai limitar? Será que vai limitar? Primeiro Lloyd Apesar que não tem muita reta aqui, não Vambora, Lloyd O pônei zague tá aqui, ó Na bota Lembra que ele tá com o motor original, tá, galera? Não troquei motor, não Nossa, olha essa floresta, mano Que louqueira, velho Aqui é bonito, tá? Tem uns dinossauros atravessando a rua aí, ó Nossa, mano Tem um carro na minha cola ali, velho Claro, Lloyd Presta atenção Bora Meu carro não tá virando muito Ai, Jesus Nossa Senhora Aqui já tinha ajuste fino, né, mano? Eu não fiz Nossa, bati Caramba, mano Eu tô muito apreensivo, velho A floresta, que doideira Vai que eu não fiz a curva ali Nossa, mano Olha o Pagani chegando aí, velho Sai pra lá, velho Nossa Ai, cara Eu tô com o período de rally, mano É por isso Me falaram que o período de rally é mais aderente que o normal Mas acho que não dá pra ser não, hein Mas é bom que se eu sair pra fora da pista Eu consigo voltar mais Mais de boa Quanto de rally Ai, ai, ai Só agora, ó Ai, velho Ai, já era Não, 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 não Volta ali, volta ali Não, não, não Não vou perder no finalzinho, não, mano Sai fora, cara Sai fora Não vou perder no finalzinho, não Tá doido Ah, rapaz, vai retroceder Tá no jogo, é pausar, meu irmão Aqui, essa curva aqui que eu errei, ó Ó, onde é que eu freiei? Não, mas também Onde é que eu abri a curva? Ah, porque eu bati aqui, velho É porque eu bati aqui, ó Por isso que eu errei a curva, ó Eu tinha que ter aberto ela aqui, ó Aí, agora eu venho aqui e fecho essa aqui, ó Agora sim Aí, ó Vambora Agora vai Aí, ó Opa, segura Ah lá, o final tá logo ali, mano Eu nem consegui calçar Eita, alcançar os caras nunca Meu Deus Mano, o carro não vira, cara Olha a curvinha que eu não consegui fazer, velho Mas também é 340 por hora Você não vai querer fazer curva nenhuma, né Aí, ó Meu Deus do céu, velho Vai, segura, segura Ó, os botes daqui, velho Você não pode vacilar aqui não, mano Isso não é vapo, velho Vai lá, velho Puta, doido, meu irmão Os botes aqui é cabuloso, velho E é isso Passamos aí, ó Primeiro Ah, foi sufocado Roletinha, roletinha, roletinha Vai, dá 100 mil aí Pra dar 200 mil pra nós, velho Por favor Ah, 7 mil, velho Brincadeira, viu Tá bom Olá Olá Seus fãs estão chegando de caravanas É mesmo? Vamos precisar de outra expansão do local Sério? Estacionamento para ônibus Oi, até o busão Tem que ir pra cá, então Mano, então tá chegando muita gente aí, velho Então se você curte também aí Deixa aquele likezão Não é fantástico Juro que largaria tudo Iria procurar essas coisas em tempo integral Se eu já não tivesse o melhor emprego do mundo Aí, ó Tá vendo? Mano, então é isso aí Esse episódio já ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa aquele likezão pra nós É pra fortalecer o seu conteúdo Se você for novo no canal Se inscreva Dá aquela moral também Eita Pra gente chegar a 100 mil inscritos No final do ano, beleza? Próximo episódio Vamos pregar esse carro abandonado aí também E vamos ver o que a gente vai fazer aqui Beleza? E lá expandiu o festival Muito obrigado por sua presença Por sua paciência Que Deus abençoe você e sua família Obrigado por você também Dedicar um pouco do seu tempo A assistir o meu conteúdo Valeu, falou Até o próximo Fui!